A Jura Galiléia está passando por aqui Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque Deixa que ele te toque e receberás o rei Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque Deixa que ele te toque e receberás o rei Mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, o mistério é profundo de Deus tem mais. Mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, o mistério é profundo de Deus tem mais. O mistério é de fogo, o mistério é de poder, se ligar nesse mistério já vai receber. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor. Está gravando. Eu acho que agora que estava gravando.